E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 12º episódio do Detonado 6.0 de Dark Souls 3. Estou jogando PS4, o personagem da vez é uma índio build. Essa é mesmo, com o índio jimbinha a nível 37. Atributos, o vigor está em 30, a força está em 18, destrezza está em 18. É uma quality build praticamente até o presente momento, eu não sei exatamente se eu vou mudar ou não. Essa característica de upar a força e destreza é mais ou menos igual. Vamos ver, dependendo das armas que nós formos encontrando que combinarem com o índio, a gente vai acertando a questão da build. Qualquer coisa depois também tem como trocar e isso não é preocupação nenhuma para nós. Em off, eu estava olhando os machados que eu tenho à disposição, eu tenho alguns. Tem o machado de mão, que é o que mais parece em termos de aparência com o índio. Tem o machado de bandoleiro, que é mais ou menos, porque ele é muito de metal, ele é todo estilizado. E tem o machado de batalha de Mewood, que é totalmente bruto, de guerreiro, de viking, de maluco mesmo. Muito moderno e muito bruto, acho que não combina com a nossa intenção. Então eu vou escolher o mediano, o machado de bandoleiro, que eu nunca usei nenhum detonado aqui do canal. Então bora dar uma upada nele. Eu tinha juntado 12 fragmentos de titanita. Até comentei no episódio passado que eu tinha o necessário para colocar uma arma do zero até o mais três tranquilamente. E eu escolhi o machado de bandoleiro. Não vou gastar fragmento grande de titanita. E vou seguir em frente. Mas antes eu preciso comprar umas flechas de fogo, porque não tá mole não. Não tá fácil, eu gastei muitas flechas de fogo no último episódio. Elas são caras, mas valem a pena. Porque é sempre no momento estratégico que você acaba fazendo a sua utilidade. Ela é útil, ela é útil. Ela não gasta tanto HP, assim, das pessoas, dos mobs. Mas ela tem a característica de, em certas situações, como os mobs do último episódio, que tem os vermezinhas. E quando tem um barril de pólvora, você consegue usar estrategicamente. É bom isso aí. Sempre bom ter flecha de fogo, desde um todo um sempre. Vou me transportar para... A Capela Purificadora. Essa mesmo? Que eu quero explorar? Ou eu vou primeiro na Catacumba de Carta? Eu vou primeiro na Catacumba? Porque tem um Lago Ardente. Lago Ardente, sinônimo de arma no mais 5 ou mais 6 fragmentos grandes de titanita. Fora que lá, no Lago Ardente, tem também mais estos. Tem um fragmento de osso de morto vivo. Então, ó. É. Deu para entender, né? Deu para entender que o melhor lugar para se explorar é esse. Eu devia ter trocado a roupa do Índio de Embinha. E hoje eu tenho uma revelação, hein? Qual o motivo? O que levou? O motivo causa, razão, circunstância que levou Índio Perobinha a adentrar no universo de Dark Souls. Qual será a motivação dele? Por que ele veio para cá? Hã? A gente vai ficar sabendo no dia de hoje. Então não perca. No final do episódio eu vou... Eu vou falar o porquê, hein? Aí muitos mistérios já serão desvendados. Tem alguma coisa que me interesse para deixar aqui? Eu vou deixar a Resina de Pio Carvão. Good. Eu vou enfrentar esse carinha aqui com forte emoção. Vamos descer no Rock Balboa. Mudando o box nele. Aí pessoal, para isso que serve é o Weapon Art dele. Eu não sei se eu já havia comentado. Acho que eu já comentei o que faz essa Weapon Art. Ela simplesmente aumenta seu equilíbrio e não vão conseguir tirar você do chão. E você consegue continuar o seu combo à vontade. Ô rato! Rato remanescente! Veio de onde esse rato? Peguei uma joia de fogo. Me assustou esse rato. Não é normal não. Veio um rato desse aí do nada. Não chamei a atenção dele. Chegar pelas costas. Chegar pelas costas que dá. E o grandão caiu no abismo. Caiu na lagoa. Pílula de inseto amarela. Eu vou vindo para cá pela primeira vez sem explorar muito. Pois eu só quero abrir o atalho. E pegar os fragmentos grandes de titanita que tem lá embaixo. Eu não quero explorar aqui agora. Depois eu vou dar uma atenção melhor. Eu estou louco para fazer um negócio. Que é matar as caveirinhas com o poder da gravidade. Morram caveirinhas. Vai cair, vai cair. Caiu! E matou um monte. Cerca de umas seis caveiras. Caíram no lago ardente. Boa! Nunca tinha matado tantas assim. Deu certo. Seguinte. Eu vou testar outra coisa. Que é acordar o Mimic daqui de longe. Será que ele acorda? Acordou. A minha intenção é que ele brigue com o demônio. Ele não vai brigar com o demônio não. Está indo para o demônio. E não é que deu certo? Sabia não que dava certo. E ele veio em mim. Ô bicho louco. Vai lá no demônio. Vai lá, vai lá. Ih, tomou outra. Cadê a briga deles? Enquanto isso eu vou passando pelo canto. Mirar no capeta. Como é que ele mirou em mim? Bufou duas vezes. Au! Deixa eu me recuperar. Por que ele vai ficar fazendo isso direto? Se eu ficar aqui em cima? Nunca matei o daqui de cima. E não é que dá. Olha aí que maravilha. Bom descobrir. É... gonna say what I'm saying. Só que ele é um negócio. Tem algumas alminhas aí no meio dessas caveiras Mas eu nem preciso pegar O mais importante de tudo É Acender a fogueira Porque se eu morrer eu já volto daqui Isso é mesmo Toma Toma uns boxes aí pra ficar esperto E se levantar vai tomar de novo, hein Levantou? Então toma Grande Grande boxeador Tá no sangue do brasileiro Tá no sangue Venda de sábio antigo Aumenta o poder da piromancia Essa venda de sábio antigo? Não É o anel da bruxa que aumenta Mas a venda de sábio antigo Eu achava que ela tinha alguma coisa de power up Depois eu me decepcionei porque acho que não tem não Mas é muito estiloso Anel de bruxa sim, aumenta enormemente o poder das piromancias Eu poderia usar algum tipo de piromancia Com o índio Por quê? Lá na cultura indígena tem os xamãs Tem o pajé Eles mexem com esses negócios de ocultismo Eu não sei se eles conseguem invocar o fogo, não Não sei Fragmento grande titanita Eita, que susto Faz tempo que eu não passo aqui Eu não lembro o tempo da esquiva Aí eu tô na roça Pegamos fragmentos grandes Aí lá já o terceiro Pegamos três já Eu já tô avistando o outro ali pra frente Pra cá Como eu ainda não fiz a outra parte da quest da Anri Não vai ter o Horace pra enfrentar Só vou pegar os itens rapidinho Vale a pena mesmo Vale a pena Corre não Pitoco Titanita cintilante Eu até esqueci o que o Horace Dropa O que o Horace dropa Não tô lembrado agora Não é nada de Ih, bugou Entrou no universo paralelo de Dark Souls Esse aí não volta mais não Mas eu tenho que ganhar o item, certo? Pedaço de titanita Primeiro Pílula de inseto amarela Depois quando eu tiver feito a quest da Anri Eu volto pra cá Ó Já é o quinto fragmento grande de Titanita Tá me indo bem Tá ficando bom Tá ficando cheiroso Esse detonado Tá ficando bonito E você? O que você tá achando desse detonado? Tá achando legal? Você que tá assistindo até agora Participa aí Comenta aí Que eu sempre tô vendo os comentários Estou seguindo dicas E vendo as críticas Positivas, negativas A gente vê sempre as críticas Vê tudo Todos os comentários São lidos E analisados Com todo carinho Com toda Paixão Toda paixão Verdade Eu vou vindo pra frente Eu vou vindo pra frente Olhando lá as bestas Esquivando na hora certa Aí deu Vou pegar o que tem nesse corpo já Fragmento grande de Titanita Vou passando pra cá Ó Aqui eu posso passar pela direita Do peito esquerdo da cobra Vou passar pela direita da cobra Que na verdade é uma minhoca elétrica Passamos Aí eu vou me esconder Atrás dessa pedra Exatamente onde tem A mensagem de zona segura Eu vou falar que é bom É uma boa mensagem A pessoa tentou ajudar Tá ajudando Ficando aqui Tem como acertar flechadas Na minhoca E além das minhas flechadas Também vem o ataque Lá de cima Maravilhoso não Para quieta aí cobra A minha não suga muito Mas a que vem lá de cima Suga tudo Quase acertei mais uma Como que eu vou dar headshot Nesse bicho Matamos Minha alquilética derrotada Ganha estaca de raio Fragmento de osso de morto-vivo Só de dar uma explorada aqui Já ganhamos dois fragmentos de osso de morto-vivo É indispensável Ai My God Tempo certo da esquiva Que eu tô enferrujadão De saber se tem Escudo do desejo Aumenta É 20% Da absorção de almas Se eu estiver O utilizando Cadê o outro Esquema da parede Aqui Au Estoura aqui o negócio Não estourou Vem dali Tem uma dificuldade tremenda De enxergar isso Anel de cortes manchado Vou abrir o outro Outro otadinho Tá bem aqui Vale a pena eu já descer Já desci Valendo ou não Já desci Sem querer Sem querer Mas foi Vem a Lagartex Esse Lagartex É bom matar Porque ele dá Uma joia extremamente rara Já é de caos Tem outra aqui perto É só aqui que tem Eu acho Essas duas E recebeu Uma margeada na cara É meio teleguiado Essas bolinhas Percebendo E aí Taca mais Não Bichão Vai fazer o que agora Ih Puxou uma bola Em cima da cabeça É Esse não é fácil De matar no arco Não Tem que ir Pra outro Sertame Pra outra sala Tem um bicho Que não vale a pena Você matar de longe Esse é um exemplo Vai morrer não? Morre Capiroto Que ele dá Pra gente Fragmento Titanita Valeu a pena Aproveitando Que eu já estou Nessa fogueira Eu vou pegar Uns esqueminha Olha os slimes Ali em cima Fragmento de extos Voltando E aqui Deixa eu pensar Melhor descansar na fogueira Porque eu estou com dois extos só Olha o perigo O perigo de morte Está iminente Está iminente Essa morte Pedi pra morrer Vou equipar Osso de regresso Eu não tenho osso de regresso Sorte que eu fui ver Sorte que eu fui conferir Eu não tenho osso de regresso Pegadinha Teria que dar toda a volta Ou de qualquer forma Eu tenho que voltar Para o santuário Do elo de fogo Senão Sem osso de regresso Eu não tenho condições De sobreviver Eu tinha falado No outro episódio Que eu voltei Para o santuário Para comprar isso E não comprei Para ver Como eu estou esquecido É a idade chegando Dezessete mil solos Good Das cinzas umbrais De guardião de tumba Agora liberou Para comprar o ruge de cartes Eu uso principalmente O ruge de cartes Em armas que já tem O sangramento Aí Dobro o sangramento Praticamente Mas eu não estou precisando Comprar agora O que eu ia comprar Mesmo O nosso de regresso Você começa a falar De outras coisas Aí dá nisso Comprar oito Logo Para não esquecer Nunca mais Agora eu quero Ver esquecer Subir de nível Colocar mais Força Dezenove de força Mais uma coisa Que eu tenho que fazer Trocar essa armadura Colocar o vestuário De mestre Manopla de mercenário Que fica estiloso O escudo Vou deixar mais de índio Escudo redondo Agora sim Aumentando mais a força Tem o êxito Para entregar É muito fácil Esquecer De entregar Os negócios Quando está gravando Uma coisa Quando a gente Joga sozinho Outra coisa Quando está gravando Entregar A Olha de Farrão A Olha de Farrão Ela habilita Colocar a joia pesada Que aumenta a escala Com força Das armas A joia afiada Que aumenta A escala de destreza E A joia venenosa A Olha de Farrão O que eu ia fazer Aqui mesmo Não ia designar Ia reforçar Isso mesmo Tá certo E que arma Que eu vou investir Para deixar mais Fortuna Temos uma dúvida Venábulo de seguidor Temos esse machado Agora que eu estou usando Que é bom pra caramba Vou investir no machado E no venábulo O machadão O machado Foi para mais 4 Certo Já pode ir para mais 5 Vamos colocar no mais 5 O machado de bandoleiro Sem choro nem vela Vou usar um pouco Esse machado aí Que Eu curto pra caramba Vamos para Antecâmara do rei Só tem mais um Itemzinho Para pegar aqui E demorou muito mais Do que eu imaginei Essa exploração Não imaginava Que ia demorar Tudo isso Daqui já tem como Pegar outro arco Eu vou lá pegar o arco Bora comigo Cai aqui Toda a sapiência Vamos recuperar No cover Pegou o fragmento De osso de morto vivo Saiu correndo Corre 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 Como se não houvesse O dia de Amanhã E deu Sobreviveu E ratinho Vem para você ver Homem O Apple É show Se eu segurar O Apple Ele vai para longe Seu amiguinho Cadê ele Que lindeza Não Está sugando muito Está sugando muito O machadão De bandoleiro Tomo de piromancia De Que lânia Que lânia De Pegando Alguns Tominhos Por que não E eu vou Descendo mais A polícia Passa Lá no fundo Um ratão Que muito Me traumatiza Vamos matar Esse rato Está com a cara Fechada Para mim Não fiz nada Para você O que foi Quase me Abduziu Me deu Nada Tudo isso Para ele não Me dar nada Está escrito aqui Ilusão em frente Portanto Que haja Descuido Sério Tem ilusão Aqui Eu juro Para vocês Que eu não Sabia Desce Sério 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 Mesmo Que tinha Um baú Aqui Três fragmentos Grandes De titanita Está Desveio Sério Isso Até hoje Eu não sabia Disso Acredito Pois Dessa Eu vou Me aposentar Como Que eu não Sabia Disso Matar De longe Esses Rato Falando Ratinho Só Na flechadinha No Cuoco Que descoberta Pessoal Agora Me diga Nos comentários Você sabia Dessa Passagem Secreta Até hoje Eu não sabia Eu estou Embasbacado Com isso Aí que eu me pergunto Será que é a última coisa Que eu vou descobrir Nesse Dark Souls Cajado de Isarit Como assim Eu nunca tinha pego Esse cajado de Isarit De brincadeira Dá para pegar Os sapinhos De cima Desse jeito Eu vou ficar Amaldiçoado Morra Sapinha Vou pegar Amaldição Sai de mim Sobrevivi Vocês viram O drama Que o sapo Fez Quando tomou Uma machadada Fica todo sentido Aê Matando Todos Lado Lado de muito Difícil Escama De titanita Tem mais Alguma coisa Para cá Musgo Fruta Vou dar uma Conferida Nesse cajado De Isarit Que eu nunca Vi na vida Ele faz O que? Conjura Milagre Também Deve conjurar Tudo É Muito Louco Muito Louco Ele é Mais utilizado Que o poder Dos feitiços De escuridão Show de bola Pessoal Show de bola Gostei A única coisa Que está faltando Fazer aqui É chamar O cavaleiro negro Voltei o flash Tem como chamar Aqui Aí ele ficou Louco Atraí Lá Para baixo E vou ver Quem que vai ganhar Cavaleiro negro Ou o maluco Que tem aqui Que eu esqueci O nome Cadê ele? Oxorí Vamos ver Quem ganha Essa luta Bom Foi fácil Para o cavaleiro negro Ganhei o gesto Eu agradeço E venho Para o backstone Me deu nada Não dropou nada Espada grande Esplêndida De fumaça Escudo grande De ferro negro E anel De matador De cavaleiros Tudo junto Vocês viram Que maravilha Para cá Eu só vou pegar Um arco Que é melhor No quesito Dano Físico Dano final Eu acho Eu não pesquisei Eu pesquisei Mas eu não estou Lembrado Para o detonado Da gatinha Gertrudes Eu até dei uma pesquisada Do meu arco Que tinha mais dano Com Tanto de atributo Mas eu esqueci Aqui Eu vou dar outra Conferida Depois Mas esse arco Aqui é o mais Bonito Isso eu garanto É o mais bonito Que tem no jogo Vou pegar Olha ele ali Já está olhando Para a gente Arco de cavaleiro De dragão Tem nada a ver Com índio Infelizmente Mas é um arco bonito Maravilhoso Quem sabe Utilizaremos Agora Já que eu estou aqui Eu vou seguir O caminho Normalmente Para aqui Para finalizar Mais ou menos Essa área Vou finalizar Totalmente É um Finalizar um pouco Já ponho O meu arquinho Para me proteger Para a direita Eu não vou Caveiras Que rolam Chamar atenção Se desse para Chamar atenção De uma de cada vez Seria tão bonito Vem caveira O que foi? Toma soco E a outra também Vai tomar soco Até desmontou Aí acertei Alguém Aqui é tomar cuidado Com o sangramento Lembra o meme Muito bem O detonado Da gatinha Gertrudes E eu não podia Usar Estas Agora o Estas Que me salvou Para quieto Bicho Cara difícil Fragmento Fragmento Se fosse Com a Gertrude Já tinha morrido Esses caras São muito Tenebrosos Nossa Essa flechada Está acertei Olha isso Ele me engana De todas as formas Mas tudo isso foi de propósito Para acertar o headshot Tome 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 Fez para longe Ele é muito Enganador Matamos Mais dois fragmentos De titanita Para morrer do coração Lutar contra esses bichos E o que nos resta É desarmar A balista Desarmamos A balista Maldita Que fica enchendo Nosso saco Aqui não tem nada E se eu quiser Eu volto por aqui Lá para o comecinho Da área Desarmamos A balista Era esse o objetivo Quase morremos Por causa disso E a revelação Por que que Índio Perobinha Adentrou o universo De Dark Souls Simplesmente Porque para proteger A sua aldeia Tanto dos índios rivais Quanto de Outras facções Pelo mundo De outros continentes Índio Perobinha Foi enviado Pelo Pajé Da tribo Cacauê Para o universo De Dark Souls Buscar A primeira chama Para imbuir A ponta De sua flecha Porque segundo a profecia O verdadeiro guerreiro Salvaria A sua aldeia E seu povo Com uma flecha Com a ponta Da primeira chama Por isso O Perobinha Foi enviado Pelo Pajé Pé Redondo Essa é a história E vai ter mais Desenrolar Vai ter mais Desenrolar E eu vou terminando Esse episódio por aqui Ficou bem grande mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de apoiar o canal Deixe seu like Deixe seu favorito Comentário bonito E se inscreva no canal Se não está inscrito Forte abraço a todos Índio Jimbini Embora Até a próxima E tchau